Oi, 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 gente! Oi, Yumizinho! Gente, faz tanto tempo que eu não faço um vlog nesse canal que eu nem sei quando foi a última vez. Nem sei se eu ainda sei fazer isso. Eu e Yumi estamos aqui no aeroporto de Raneda, indo pra Seattle, nos Estados Unidos, porque eu estou indo para uma conferência onde eu fui convidada pra ser speaker. Então eu vou falar e junto comigo estarão pessoas incríveis, como, por exemplo, o Derek Miller do canal Verifácil. Eu tô tipo assim... Eu fui convidada pra falar no mesmo evento que ele. Esse é um evento mundial de produção científica, de fatos. E aí ano passado eu fui como produtora emergente pra Escócia, pra Glasgow. Eu não falei muito aqui no canal, deveria ter falado mais, mas esse ano a gente tá indo pros Estados Unidos e o Yumi vai me acompanhar, porque toda a minha rede de apoio não conseguiu ir comigo, não conseguiu ficar com ele e a gente decidiu ir juntos. Por que não? O Yumi já rodou o mundo inteiro, né, Yumi? E o Yumi tá super acostumado a viajar de avião. Ele tá cansadinho agora, né, amor? Tá com soninho. Mas agora a gente vai embarcar aqui. Nove horas diretaço. A parte boa é que não tem escala, não tem nada. Nove horas direto. E a gente chega em Seattle. E aí vamos participar de quatro dias de conferência. Sou a única cientista brasileira por lá. Enfim, eu acho que vai ser muito legal. Já vão deixando o like, curto, que eu vou ver o que eu consigo trazer pra vocês de conteúdo interessante. Até daqui a pouco. Corê, corê, gente. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fiscafins. E hoje é o vídeo que eu trago o Derek Miller do Veritácio pra falar com vocês. Quando eu anunciei, botei fotinho, pessoal, nossa, eu não acredito que tu encontrou com ele. Eu não só encontrei com ele, como eu fui chamada pra palestrar no mesmo painel que ele. Então nós dividimos palco. Nós compartilhamos experiências. Gente, eu tenho WhatsApp dele. Eu tô em choque. Porque eu sou muito fã. E ele é um querido. Assim, ele é uma pessoa muito legal mesmo. Não é só nos vídeos. É uma pessoa legal mesmo. A gente trocou ideia, conversou. Assim, olha, muito bacana. E eu acho que eu sou o primeiro canal de ciências, ou o primeiro canal do Brasil, a trazer uma entrevista com o Derek Miller do Veritácio. Eu também trago uma entrevista com o Fernando, da Grifa Filmes, que foram os que produziram o João de Deus no Netflix. E também são uma produtora brasileira. Eu acho que a única produtora brasileira que faz documentários científicos, trabalha com ciência e, de fato, produz aí Globoplay pra vários lugares. E eu também entrevistei a Lee Constable, que tava no mesmo painel que eu, uma querida lá da Austrália. Ela faz divulgação científica e ela foi apresentadora de um programa australiano de ciências para crianças chamado Scope. Então ela falou um pouquinho com a gente e lá na conferência ela foi incrível, assim, me ajudou muito. Foi muito, muito, muito legal. Mas, assim, o que eu fui fazer nos Estados Unidos? Como é que eu cheguei no Veritácio, né, gente? Então aqui, papo reto, eu e vocês já vão deixando like, se inscrevendo, porque não é todo dia que alguém traz Veritácio pra falar, né? Ano passado eu fui selecionada dentre centenas de pessoas como produtora emergente na maior conferência de divulgação científica e de fatos do mundo. Eles são patrocinados pela BBC, pela National Geographic, pela Discovery, History Channel, pelo Instituto Cavilli, por todos os lugares que fazem ciência mesmo, real oficial, sabe? Aqueles National Geographic lá na África, com elefantes, sei lá o quê. Os caras estão lá e são os mesmos que estão ali conversando com a gente e trocando ideia. Então é uma experiência bem bacana, é legal conversar com as pessoas, é legal fazer um networking, fazer contato. Então assim, vamos lá. Ano passado eu fui escolhida, aí eu participei de um programa com mentores, tutores, enfim. E esse ano eu fui chamada como palestrante, no mesmo painel do Veritácio, porque a gente foi falar como que esses lugares grandes podem trazer mais público, ou seja, novas audiências. E sim, gente, inclusive o organizador do meu painel, o Jim, ele é assim, ó, um querido, ele é um dos criadores da VidCon, ele escrevia pra PC Magazine, ele era editor da PC Magazine, ele tá assim, ó, só nos grandes. E também no meu painel, tinha um outro cara, muito incrível, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, porque eu sou péssima com alguns nomes, que eles fazem canais traduzidos pro português. Eles têm canais gringos e eles traduzem pro português sobre ciência, animação, etc. Então um dos canais dele é o What If, traduzido pro português, que é um dos que eles organizam. Então é uma empresa. E, gente, quem narra os vídeos é a inteligência artificial. Vocês sabiam disso? Mas ok, então vamos lá. E aí, gente, claro que eu fiquei nervosa, porque eu fui pros Estados Unidos, pra Seattle, eu ia dividir o painel com pessoas que só falavam inglês, tipo a primeira língua nativa, né? O inglês, e eu obviamente fiquei nervosa, porque eu falo inglês, mas algumas coisas eu sei que eu preciso melhorar. Eu não sou assim, tipo, ai meu Deus, eu falo como se eu morasse nos Estados Unidos. Não, eu nunca morei em país que a língua nativa era o inglês. Eu morei na França, morei em Portugal, no Japão. Então, obviamente, eu não falo inglês como uma pessoa que morou anos nos Estados Unidos, na Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, enfim, em países que falam inglês, né? E aí, eu obviamente fiquei um pouco nervosa e fui treinar meu inglês. Onde é que eu treino meu inglês? Com a Babel, né? Maior aplicativo de línguas do mundo. Eles têm muita coisa bacana, vários idiomas. Inclusive, agora no final de ano, tem promoção aqui pro pessoal do Física e Afins. Se vocês clicarem no link que eu vou deixar aqui na descrição, vocês têm 55% de desconto na assinatura de vocês. Clica no link e já vão ter os 55% de desconto na assinatura diretamente. E aí, o que que acontece? Nesse final de ano, eu realizei um dos meus sonhos, que foi entrevistar o Derek Miller do Veritácio. Depois de assistindo a entrevista, obviamente, eu percebi que tinha algumas coisas que eu preciso refinar, que eu preciso estudar mais. E eu venho estudando e eu vou mostrar um pedacinho pra vocês do que que eu venho fazendo aqui na Babel. Vou mostrar pra vocês aqui o meu aplicativo, eu uso no celular. Vocês também podem usar no computador, tablet e tal. Mas eu gosto desses de conversas do dia a dia, porque eu acho que isso é importante. Tem um até aqui bem legal, devolver roupas em uma loja. Inclusive lá nos Estados Unidos, né, fiz compras e tal. E aí tu escuta um diálogo e depois tu participa da conversa dizendo a tua parte. Então vamos participar da conversa. Vamos lá. Olá, o que eu posso te ajudar com hoje? Minha vez agora. Olá, posso me voltar esse t-shirt rodo? Tudê! Claro, Of course. Is there a problem with it? It's too big. I see. Would you like a different size? Maybe a different color? Yes. I like this blue t-shirt in size small, please. Ok. I just need to see your receipt. Muito bem, gente. Agora, por exemplo, vamos falar sobre planos ou os dias da semana. Vamos ver o que tem de legal aqui. Falar sobre hábitos alimentares. When do you usually have lunch? I hardly ever eat lunch. Uuuuuh. Really? What about breakfast? I always eat a big breakfast. Yeah. I sometimes eat a big breakfast, too. Então assim, gente, vocês podem treinar, praticar o inglês. Tem polonês que eu também faço. Francês também. As aulas de francês, muito bacana. Dá pra escutar podcast. Dá pra fazer muitas coisas legais utilizando a Babel. E eu não quero me estender tanto, mas assim, pra mim é uma superação muito grande. Porque eu sofri muito bullying, digamos assim, quando eu tava em umas aulas de inglês. Eu era mais adolescente e tinha aqueles colegas que ficavam rindo de tudo que a gente falava. E por muito tempo eu fui super bloqueada no inglês. Então, tipo, falar mais inglês, me apresentar em inglês, conversar com pessoas é tipo uma superação muito grande. mas eu sempre, sempre tento melhorar. Eu nunca acho que eu cheguei no limite. Eu preciso melhorar, 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 melhorar minha pronúncia, melhorar o meu vocabulário, falar melhor, falar mais. Então assim, Babel, tá bom? Clica aqui no link e vocês vão ter 55% de desconto na assinatura. Derec? Derec Miller. Derec Miller. Olá, tudo bem. Eu sou Derec Miller. Eu falo assim? Você não quer ir na minha roupa? Isso parece estranho na minha roupa? Não, eu falo assim porque é melhor para o microfone. É melhor para o microfone? Sim. Microfone. Você pode falar em francês, se você quiser. Sim, eu falo em francês também. Sim, porque eu sou canadinha. E você é... Quebecois? Não. Mayonnaise. Eu sou venu de Vancouver, mas todos os estudantes, até o inglês. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com Derec Miller do canal Veritácio. Olá, tudo bem? Nós estamos em Seattle para uma conferência. Sim. Então, fala sobre você, Beat. Quem é você? Quem é você? Sim. Eu sou Derec Miller. Eu faço um YouTube canal sobre ciência. É chamado Veritasium. Eu fiz isso há 13 anos. 13 anos, veterano YouTube de ciência. E por que você começou o YouTube canal? Eu sempre quis ser filmista, mas pareceu pobre de carreira, porque, você sabe, é muito difícil de romper filmes e televisão e coisas. E isso é como... Em 2000, não havia YouTube, não Instagram, não social media. Então, não havia de maneira de fazer isso por si mesmo. Então, eu fiz um curso de Ingenieria e Física, e então um curso de Física. Mas eu estava tentando de mudar para filmes. Então, eu fiz um curso de como fazer filmes que ensinam Física. Sim, é um curso de Física. É um curso de Física? Eu quero fazer isso. Sim, você faz seu próprio programa. Eu quero fazer pesquisas. Então, eu estava fazendo filmes e eu estava testando com as pessoas, como vendo o quanto eles aprendiam de antes e depois. Como isso funcionou? Bem, o que eu percebi é que as concepções eram um grande problema. As pessoas não tinham ideia sobre como a ciência funcionou, eles tinham a errada e então, o que eu encontrei nos vídeos é que você tinha de realmente abordar essas concepções para ver uma mudança de pré para depois. Sim. Então, para realmente mudar para as pessoas você precisava de reconhecer que você poderia estar pensando isso, que faz sentido, mas, na verdade, se você olhar em uma forma mais diferente, nós percebemos que isso é como funciona realmente. E isso foi importante. Você sabe, há um grande problema no Brasil agora sobre Física de Física. As pessoas pensam que Física de Física pode ouvir você, pode tratá-se do câncer. Sim, eu acho que um grande problema é um grande problema. Você ouve o termo Wú? Sim. Wú? Wú. É o que nós dizemos sobre isso. Quackery. Sim, quackery. É o que as pessoas ou as coisas que ou as coisas que são como tudo é como as vibrations. Frequências. Frequency, yes, vibration. And it's like, it's not wrong that, you know, various items have frequencies. And we get down to the particles and you can look at memento or you can look at wavelength and frequency, right? There's different ways of looking at things. But it is wrong to think that that in any way, I think, meaningfully connects us to any sort of healing. I'm sure people will think that I'm wrong about things. And, you know, I just let them believe that. I think that women on the internet get it much worse than men. And I feel, you know, I apologize for that because that sucks. That's silly. Even my makeup, the way I dress, always a problem. Oh, boy. For guys, it's not the same. Yeah, it is not the same. We do not get the same level of hate for stupid superficial things like that. So, the internet is a weird place. You said you started your YouTube channel like 13 years ago. Do you think if you start your YouTube channel now, you could have same success or amount of... I really don't know. I think the strategies would be different. What I used, you know, 13 years ago versus now. I think also, like, my early videos are just not good. They're not, you know, I didn't know what I was doing. I didn't know how to make a good video. And so, it took me a while to grow and develop and to learn. But there was also not a lot of other people doing it at the time. So, there wasn't a lot of places to draw inspiration or be like, oh, I could make a video like that. You know, I didn't have that. So, yeah, it was really sort of exploratory my first few years. I think if I were to start right now, I would start with shorts. I would start with TikToks. And I would just sort of develop an audience that way. I also think it's so important to be making a lot of content because it helps you improve. You know, you need to practice and you need to try different things. Experimentation is so important. So, that's my biggest advice to anyone who wanted to start now would be like, make a lot of stuff. Don't worry about the performance of any individual video. Just like, try to make it and try to make it better. And I was lucky to have friends around me who said, no, what you're doing is good. Keep going. Keep doing it. I think that was a really important part of it. And I'm really grateful for it. I remember I didn't believe I could get to a million subscribers. I didn't believe that I could get to 10 million subscribers. So, you know, it's gone way better than I expected. Like, when you started, nobody was doing something. There was, there's very few people. We're at the same time as I was doing it, like, you know, Hank Green, Minute Physics, Smarter Every Day, Vsauce. Those were, like, the earliest, you know, and then the earliest ones that I remember. Manuel do Mundo. Who? Manuel do Mundo. But maybe he's not Brazilian. Ah, Manuel do Mundo. Yeah, do I say it funny? I understand Manuel. Manuel do Mundo. Yeah, he's huge. So, like, last question. Yeah. Why should we keep spreading science? Well, you know, maybe I'm biased, but I do think that science is the best way of getting at the truth. And then, I think if we understand the truth about a universe, we live better, happier lives. That's sort of what I believe, you know, like, if we understand the causes of things and what's really going on, I think we make better choices. And, you know, so I think it's important that everyone is aware of these things, right? Like, it's more important to actually have real medicine than fake medicine, right? Like, you know, like, these are just basic things. But I think, like, in this age when so many ideas can spread, it's really important to spread the ones that are accurate and correct and the best that we know. I think it's important to counter misinformation, but also just because the world is so beautiful and the universe is so amazing that, you know, I'm always excited just to share those little tidbits, like things that get me excited, I'm excited to share that with other people. Maybe the biggest reason why I do this is because I think it's so amazing and incredible and it's the best job for me that I can get to share that with other people. Thank you. My pleasure. I'm here with Lee Constable. She is a scientific divulgator and also a TV presenter. She has many cool things and is at the same conference as I. I'm a science communicator, but more and more I'm calling myself an edutainer because I come from an entertainment and comedy and drama background, but I also have a science background. I was a TV host for a kids' TV show called Scope, it's all about science and technology in Australia for four years and now I do a mixture of TV and social media content. So how do you think about the difference between TV and social media? TV more in a box. For Scope, it was very much like about graphics and we had someone on editing and everything like that, but it was very much rooted in getting lots, filming lots and doing like sequences that are more that traditional cinematography style thing as well. I think social media is more forgiving of seeing you as a human with a life and, you know, I feel like I don't even need to do my hair or put on makeup, I can just talk to the camera and everyone's like, we see you as a human as well as the science, which is cool. So I've talked about all sciences, but I think one of the things that I have a background in and I'm really focused on is climate change and sustainability. Nice. So, how many times have you been to this conference? This is my fourth in person. Yeah, I've been to the virtual ones, but this is my fourth in person. Thank you very much. Oi, 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 gente. Tudo bom? Eu tô aqui com o Fernando da Grifa Filmes, que é uma produtora brasileira muito legal de documentários científicos, filmes, produziram várias coisas bacanas. Aí, se tu quiser contar pra gente um pouquinho do que vocês já fizeram, onde as pessoas podem achar vocês. Oi, pessoal. Muito legal estar aqui com a Bibi. Nossa, a gente já fez tanta coisa, mas os últimos, né, que eu acho que são os mais bacanas, tem o João de Deus, que tá na Netflix, tem uma série que chama 190, que tá na HBO e na Discovery, tem o Rio Os Vadores, que é bem científico, que passou na TV Cultura. E a maioria dos nossos projetos a gente faz com a Alemanha, com a França, com o Japão, com o Canadá. A gente tem muitos parceiros internacionais. E tem alguma curiosidade científica, assim, nos documentários que vocês têm que ir no meio da mata ou alguma coisa assim? Ah, sempre tem, né? Sim, sempre tem. Mas aí vocês participam, vocês vão lá. A gente vai lá. E aí, como que é? Vocês dormem, como? Tipo, contas as curiosidades pro pessoal. Ah, não, tem. A gente fez uma série que chamava Novas Espécies, que foi uma expressão científica. Foram, se não me engano, foram 60 ou 70 cientistas pro meio da Amazônia, com aviões do Exército, e com esse objetivo de buscar novas espécies de animais. E aí vocês, tipo, ficam gravando lá e o pessoal procurando. Gravando lá. Foram 25 dias no meio da floresta. Só dava pra chegar, o acesso era só feito de helicóptero, não dava pra chegar de outra forma. Então, realmente, a gente participa da expedição. Tá, mas aí, eu não sei, eu não imagino uma curiosidade. Tu viu algum bicho estranho, ficou com medo, foi picado, o que aconteceu? Não, a gente não teve. A curiosidade tem um escorpião que colocaram o nome do meu irmão, né, que tava dirigindo. Que foi uma nova espécie descoberta. Uma nova espécie descoberta. E esse tipo de expedição é curiosa, né, porque eu não tava lá quando aconteceu isso, mas falam que um dia eles estavam lá e apareceu uma cobra e começaram a gritar uma cobra, uma cobra. Num lugar comum, todo mundo sairia correndo da cobra, né. Nesse lugar, todos os cientistas saíram correndo atrás da cobra. Foram procurar a cobra. Foram procurar a cobra pra ver se era uma nova espécie. Então, a ciência tem dessas coisas, né. Eles vão atrás da descoberta, do conhecimento, né, desse tipo de coisa. E, assim, é muito difícil produzir documentários e filmes científicos no Brasil? Ah, é bastante. Ah, bastante. A gente não tem, realmente, muitos fundos, né, e nem muitas televisões interessadas, né, assim, é diferente do que tem no resto do mundo. No resto do mundo você tem slots, canais, assim, muito interessados na questão da ciência. E o Brasil tem muito pouco, então, realmente, é uma dificuldade. Mas a gente vai conseguindo, assim, queria que tivesse mais, né, devia ter mais apoio, porque é uma maneira muito legal de você divulgar o trabalho científico. E vocês produziram de televisão aberta, digamos, pra TV Cultura? Foi. É só a TV Cultura no Brasil, basicamente, que... Que faz ciência? Não, você tem a TV Cultura, a gente já fez pra Globo News, também, aí, a TV fechada, a Discovery, pode ter alguma coisa. Mas, na verdade, são poucos mesmo, né, no Brasil, assim, quando a gente vem aqui pra fora, né, a gente tá em Seattle, aqui nos Estados Unidos. Aí você tem a PBS, que produz muito, você tem a CBC, que produz muito, você tem a T, que produz muito. Então, você tem uma quantidade muito maior de possibilidades de exibição. E, assim, última coisinha sobre o João de Deus, porque eu assisti, né, e eu assisti todos que saíram, li os livros, porque a gente fez um trabalho no canal falando sobre isso. Tem alguma curiosidade que não foi ao ar? Ou vocês ficaram com medo de alguma coisa? Nós fomos a única equipe que ele autorizou a entrevista, né, ele não teve nenhuma outra equipe que ele autorizou a entrevista. E, não, foi assim, é lógico que tem passagens sempre curiosas, né, de você ir em lugares que ninguém nunca foi, mas eu acho que o mais impressionante foram os arquivos, né, eles nos deram todos os arquivos que eles tinham de imagens e fotos, muitas vezes não podiam entrar no filme por uma questão de direitos autorais, mas assim, tinha muitas personalidades brasileiras e internacionais. Imagina, ele era muito famoso. É, né, então assim, da Ofra, Bill Clinton, tinha muita gente ali, né, que estavam, o Paul Simon cantando no meio, e a gente não pôde usar por uma questão de direitos, mas é muito impressionante, assim, muito legal. E assim, projetos futuros, tem algum voltado para a ciência que vocês possam falar já, que vai vir no futuro, ou tudo secreto ainda? É, não é secreto, a gente tem um projeto que a gente gosta muito, que a gente está querendo fazer, que é um grande doc sobre o Santos Dumont. Que é muito legal, né, que é um dos nossos grandes inventores, nunca foi feito nada internacionalmente muito grande sobre ele, então é um projeto que a gente está tentando levantar fundos no Brasil e aqui no mercado, eu acho que é bem bacana. E alguns outros que eu não posso falar, mas o Santos Dumont é um projeto muito bacana, assim, que é um, sei lá, uma personagem, um personagem brasileiro que é pouco conhecido, inclusive, pelas coisas brasileiras, né? Sim, é pouco conhecido. E assim, quem sabe no futuro um projeto aí de física, física de partículas, mostrando acelerador brasileiros, físicos brasileiros, né? É, tem um projeto que a gente fez em parceria mostrando o acelerador atômico do Brasil. Aham. E onde que as pessoas podem encontrar os programas de vocês ou os documentários? E eles estão em vários canais, na verdade, né? Você tem os canais que são considerados super brasileiros, que acabam passando muita coisa, né? Tipo, curta, o Climatempo, passa muita coisa ligada à ciência, é um canal muito nichado, mas tem muita coisa legal ligada com a ciência, a Box também faz. Aí você tem TV Cultura, tem Discovery, tem esses outros canais. Tá bom, então, muito obrigada. Gente, vou deixar o Instagram da Grifa Filmes pra quem quiser dar uma olhadinha e procurem os documentários, que são muito legais. Até mais, tchau! Tchau, tchau, gente, obrigado. E aí vocês podem ver um pedacinho da minha apresentação lá no palco com o Umi, e depois o Umi brincando, então, com o pessoal da conferência, com os divulgadores de ciências e produtores de ciência, porque, obviamente, o Umi, com o microfone na cara, ele também queria atenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de ver Bibi Bailas com Derek Miller do Melitácio, Fernando da Grifa Filmes, Lee Constable, minha viagem pra Seattle, nos Estados Unidos, acho que foi muito incrível. Gente, deixa o like, se inscreve, compartilha, clica aqui no link para assinar Babel com 55% de desconto, pratique inglês e outros idiomas no seu celular, aplicativo, lives, podcasts, tem muita coisa bacana de verdade mesmo, tá bom? E já me segue no Instagram e no TikTok, Bibi Bailas, e até a próxima, tchau!